E aí galera? Beleza aí? E aí galera? Beleza aí? Aqui ó! Não, 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 não! Sem TV! Aqui, aqui ó! Olha a lavação também! Aquela lisa ali ó! Não tem mais não, não tem! Não, não tem direito! Ó! Deve enquanto você vai lá! Porque os garotos, nós não estamos definidos! Não tem mais o que o médico pode levar! A água é ótima! A água é a água é a água! A água é a água é a água! E aí? E aí? E aí? Meливо! ... Não tem mais o que eu fiz! É ótima! Espesso! E aí? Esqueci a terra! É a água! E aí? É! Aplausos 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 Em Deus Santo Altar Me prostrarei Minha voz para dizer Dizer Que te amo E enquanto bezer Teu nome E celebra-lhe E celebra-lhe E caz, amende-en-se Améu, Amén Améu, Amén Abdua, amén Comida, Amén Ambé Amén Améu, Amén Amén A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL